E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Last Stand After March E vamos continuar da última parte que eu parei, né? Tava cansado, tava jogando à noite Eu nem sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa nessa parte Porque, mano, eu morri pra cachorro Ah, deixa eu ver alguma arma que tenha mais munição Sport Rifle Por isso eu vendi minhas armas Vou colocar uma Handgun Aqui, Herc Bade eu vou depois, tá? Ah, não, não vou nem gastar Eu preciso pegar o... Eu preciso pegar o negócio Vacina Opa, opa, opa Deixa eu mudar pra AK-40 M16 Sabe por quê? Ó Deixa eu jogar uma granada lá Box mine Pois Eu preciso matar o gigante Ah, por que não vai lá, cara? Oh, merda Morreu Matei o gigante O tank Ah, preciso da porra da vacina, cara Aí vou voltar pro Handgun Aí vou voltar pro Handgun Tava aberto Oh, que bosta Por que ele tá soltando tanto tiro Que bosta Que bro arma Ah 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 Ai que bosta Pesquite Ah, que foco, velho. Gente, eu não sei se eu vou conseguir avançar. Ah, que foco, velho. Ah, que foco. 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 Ai gente, acho que já era Ah velho O gorducho. Ah, velho. Oh, Flamethroner. Finalmente. Vamos fazer o Flamethroner. Ah, vou fazer o Kokotobi. Kokotobi. Aí ele se apostou, ainda bem. Ok. Beleza. Ok. 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 Vamos ver esse zumbi, cara. Preciso do Shotgun. Vou colocar o Shotgun e o M16. Ok. 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 Belezinha. Vamos ver. munição a velho med kit cara munição eu vou vazar eu queria ir pra cá mano não acredito ah porque ele não me deixei direto ae 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 E se perder mais uma barra e ferrou tudo Acho que vou usar o Sport Rifle Não, não, vou usar MP5 e M16 Geralmente esses lugares fechados Nossa, ele já fala que não tem zumbi, mas tem Ae, munição Ah, mano Tem gasolina lá Mano, acho que eu vou... Vou esquipar Se eu vou pegar a gasolina eu vou esquipar Porque o jogo tá zoeiro Se eu parar, essa infecção vai me matar O jogo tá muito zoeiro comigo Porque não dá, gente Não dá Eu vou com o que tem Foda-se Eu vou pro Shop Center Se eu parar toda a fase, meu Eu não vou avançar nunca Eu só vou parar aqui porque tem o cara que vai vender munição, né Eu vou comprar o munição Foda-se 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 Alcança? Não alcança. Que bosta! Tem um tanque. Deixa eu comer aqui algumas coisinhas. Humida de cachorro. Vamos lá. Cadê o vendedor? Aê, vendedor Eu só vou pegar Vender as coisas E eu vou vazar Vai, bosta Ó, vou vender Vou vender, vou vender, vou vender Vou vender esse aqui Pipe Esse aqui Esse aqui, porque tem durabilidade baixa Esse Eu vou vender um desse, é muito pesado O batom também vou vender Ó Eu tenho uma arma que eu vou vender Shotgun também Vai ter dois M16 Ah, quero vender mais, mas isso não dá Agora vamos comprar Ó, tem o... Ó, tudo isso de Munissa, cara Ventila Grenade M16 eu tenho Que maga Maga, maga, maga Maga, filha Deixa eu usar Eu vou usar Machete Ah, vou usar esse aqui Se bem que aqui tem vacina, cara Mas quer saber Eu quero Eu quero avançar a fase Será que eu pego vacina, cara? Opa, opa Opa, opa, opa Vou usar Granada Granade Cadê? Grenade 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 Como assim, cara? Não morreu Como assim, cara? TemEEP Ai, vou soltar Pocotó Vi Ai, vou soltar O que é isso? Eu tô pegando aqui. Oh, f***. Opa, 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 opa. Nessa. Oh, assassin. Mati. Ah. Destruca de arma. Cara, tá acabando minha muniça. Ponto quarenta e cinco. 102, 102, 102. 102, 102. Tchau. 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 Aê, munição, munição O, tem mais uma vacina aqui, cara Vá, munição Tem mais uma vacina aqui Que maravilha, que maravilha Será que eu tento essa bosta aqui? Ah, chat gun, chat gun Vamos tentar Essa bosta vinha o gigante, cara Se vinha o gigante, aí fodeu tudo Eu não matei o gigante Se vinha ele, aí fodeu tudo Fodeu, fodeu, fodeu Consegui 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 Não acredito Não acredito Eu não acredito Consegui Grenadier Launcher. Eu não acredito que eu consegui. Eu não acredito que eu consegui. Eu não acredito que eu consegui. Eu não acredito que eu não acredito que você estiver. Eu não acredito que eu não acredito. Eu não acredito que eu conheço. Eu só vou dar uma zapeada, porque eu posso pegar mais uma vacina. Nossa, o gorducho quase que me mata. Não entendi, o que é que tem aqui? Não entendi, o que é que tem aqui? Se eu estou esperando o antiviral ele expirar, eu vou usar outro aqui. Vai bosta. Pronto. Eu vou pegar outro lá no... Lá no coisa. Beleza. Vão vazar dessa porcaria. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Agora se levantou estação de rádio. Eu morri da última vez aqui no estação de rádio e eu não consegui gravar, gente. Aqui eu preciso guardar muito munição de M16. Depois vou precisar de muito aqui. M16 eu vou guardar. M16 eu vou usar esse aqui. Vou usar. Ah bosta. Eu não bloquei o silenciador, cara. M16 eu vou usar o silenciador. M16 eu vou usar o silenciador. Ah dá pra colocar o supressor. O arébora. M16 eu vou usar o silenciador. M16 eu vou usar o silenciador. M16 eu vou usar o silenciador. lá dentro. Ok. Isso Environment. É o tanque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, velho. Caralho, velho. Nossa, velho. Esse shot é bom, mas a única deficiência dele é o... É o coiso. É a munição dele. Cara, eu não posso ficar gastando M16. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, basta. Aeeeee. Munição, eu preciso de munição. Olha se eu guardo a munição. Vou soltar um Grenadier launcher. Vou soltar um Grenadier launcher dessa bosta. Opa, opa. Aeeeee. Ué, tem gasolina. Por que tem gasolina? Ah, cara, quer dizer que... Não dá pra matar. Aí, dá pra matar. Aí, dá pra matar. Aeeeee. Ó, eu tenho que abrir o portão. Ah, cara. Ah. 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 Deixa eu usar a vacina. Vai bosta. Ah. 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 Meu Deus! Bosta! Eu vou ter que abrir essa bosta. Eu vou ter que sair correndo. Eu vou sair correndo. Porque vai vir um monte aqui. Mas por que eu não venho, cara? Por que eu não venho? Por que eu não venho, cara? Venha, 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 venha. Venha. Venha, venha, venha. Acabou, 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 acabou. Da última vez eu morri aqui, cara. Opa, 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 opa. Que bom. Aeeeeee. A a kokotobi. Acho que vou soltar um Grenade Launcher, cara. A a aaa. Que maravilha, velho. Esse Grenade Launch era muito bom, velho. Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, granada, granada, granada. Ah, velho, não morreu, cara. Ah, tem aqui, desculza. Aqui eu tenho que ficar ligado mesmo. Vou ter que ir devagar. Será que dá pra botar o supressor? Beleza. Vou botar o supressor. Ah, cara, mais um gerador. Esse jogo tem um foder. Mais um gerador, cara. Esse jogo, literalmente, quer me... Vou fazer um monte de granada. Preciso de granada. Esse jogo tem um pouco mais limpo e uma palera... Não é um ruidor. Estão que tem um pitinho que... Não, não, não. 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 Com isso? Ah, bosta. Ah, dá uma munição, cara. Ah, cocô, cocô. O que mais que tem aqui? Ó, vou ter que ativar o gerador. Vou ter que vir aqui. Ah, bosta. Espera um pouco, deixa eu me preparar aqui. Vou jogar uns... Umas luzinhas aqui. Para que eles fiquem... Fiquem longe de mim. Umas luzinhas aqui... Se inscreva no canal. Olha o zumbi falando com a gente. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? byli? Cadê o zumbi? Cat! Bossa, 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 bossa Quase que eu morro, velho, quase que eu morro, velho Quero ter que... Ter que voltar em segurança Ter que voltar em segurança Tá aberta essa porta, tá? Tem que voltar em segurança Vamos lá, vamos lá. Tô sem munição, cara Ah, cara, tô sem munição Bosta, acabou a munição Não posso fazer barulho Ai, caraco, velho Vou fazer esse aqui Vou colocar silenciador Esse aqui Eu não vou usar o AK-16 Porque ele fez muito barulho Ah, deixa eu vazar Só não manda inimigo forte Me deixa voltar em paz Só me deixa voltar em paz Atenção, velho Ah, por favor, por favor Bosta, 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 bosta Aí Aí, deu, 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 deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Ah, consegui, velho Ah, não acredito que tem mais, velho Como assim Não, é sacanagem Se eu morrer E eu voltar aqui desde o início Vai tomar no cu É sério Se ele me fazer voltar de novo É sério Aí é impossível Aí é impossível, cara Aí eu desisto Aí eu desisto mesmo Aí eu jogo com cheat Meu, dá licença Eu tô zerado de munição Como assim? Aí você investiga O militar Ah, agora eles vão ser Vão esquipar Ó, agora em diante Tipo, eu não vou voltar Ó, ó Com a região da montanha Sendo muito mais familiar Todos os futuros voluntários Eles vão ser Ahn Possíveis de esquipar Os locais da montanha Lembra que eu ia um por um Né? Agora eu vou conseguir pular Agora sim, né, cara Porra Agora sim, né, porra Agora sim, né, porra Ah, que foi Ah, essa daí Vou matar essa daí Com M-16 Aí Ela vomita Veneno Vai ter que achar Um caminho pra Pra entrar na base É a primeira vez Que eu tô jogando esse mapa Bosta Ah, bosta Aê Só o fato de poder esquipar Já é uma grande vitória Pra mim Mas eu não tenho mais tempo Eu não tenho mais Não dá pra ir É do outro lado É do outro lado Apareceu um monstro aí, cara. O que é isso? Uma bosta. Não. Não acredito, velho. Eu não posso vacilar na água. Eu tenho zumbi que vai me afogar. Ai, que bosta, cara. Eu vou jogar uma granadinha. Que maravilha. Ah, tá faltando uma peça. Mano, tá de brincadeira. Ah, bosta, cara. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Vou usar aquele cam light. Esse aqui tem uma boa... Ah, tem uma... Tem um box mine. Espero eles chegarem perto. Eu vou soltar uma bombinha. Um box mine. Caralho, não morreu. Como assim? Velho. Como assim, velho? 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 Vamos lá, velho? Vou aparecer aqui. Vai já. Vai com vocês. Forconda, afoli. E aí E aí E aí E aí 535 Então, se você não tiver nada E aí Tem uma granada lá Tem uma bomba minha Espero não ser burro de novo E passar por ele E passar por ele E passar por ele Ah, muniça, muniça Vamos ver Ah, cocotove Meliports Eu preciso de foguinho E onde está essa porra do crank? Ah, muniça, muniça Ah, muniça, muniça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou voltar Vamos ver se dá pra fazer uma bomba Oh, bateria Meliports Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Eu dei uma hora de gameplay Mano, o que é que tem que fazer? Mano, o que é que tem que fazer? Não, não estou entendendo Não, não estou entendendo Não, não estou entendendo Não, não estou entendendo Ah, muniça, muniça, muniça Oh, aí Aí, 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 aí Eu estou ouvindo o barulho do Do tanque Vazare, vazare, cara Vazare Aê Consegui, consegui, consegui Olha, eu não vou por cima Sabe por quê? Aqui embaixo ele tem um shopping Eu preciso passar no shopping Então eu vou aqui Mano do céu Vocês acham que eu vou conseguir com Um tiquito de De energia Mano Eu estou sem muniça, cara Olha o gasolina O gasolina está lá em cima A não ser que eu skip essa fase E eu vou direto pro Pro caminho Pro negócio lá Deixa eu só primeiro pegar a gasosa Aí eu vejo o que eu faço Eu só vou pegar a gasolina E eu vou dar o no pé Vai ter que consertar o motor Vazare Eu esquipei Eu esquipei Ah, mano Você está de brilho Morri Ah, velho Você está de brilho Eu parei bem no meio do Eu parei bem no meio do Da zumbi Ah, isso está de brincadeira, né Mas o importante é que eu consigo Finalizar o Coisa O que mais O que mais me irrita Desse jogo É eu ter que retornar Do zero Aqui Isso que me deixa Irritado Então Pelo menos eu consegui Finalizar A parte do Do negócio lá O que também me deixa brava Eu não consegui também Fazer o O meu kit Do Sabe O Para fazer o flame Aquela arma de fogo Entendeu Eu não consegui fazer Porque Eu consegui juntar Peça para fazer O Flametroner Né O lançar Lançar chama Mas eu não tinha Eu não tinha o propano Então é outra coisa Assim que o jogo Acabou me ferrando Então É sacana Mas pelo menos O bom é que Ó Agora em diante Eu não vou Não vou precisar Não dá Deixa eu te mostrar O que eu consegui Desbloquear Não Vou gastar Match item Ammon Munista Magic Kit Gear insurance E bandages Então Eu gastei Tá Mas de pontuação Eu não tenho nada Mas eu consigo Pegar os itens Aqui ó Eu tenho tudo isso aqui De arma Entendeu Então eu não vou assim Tão Tão pelado Então acho que Foi Foi bem proveitoso Essa é a game play Pois eu consegui Chegar até o Radio Tower Né Né Então Acho que é isso Eu vou dar uma finalizada Aqui na game play Espero que vocês deixem Aquele like Né Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu